Oh, fureza e temporal Olha, vai, volta Quase um dia só pra gente Melhor o pacote Quase um chocolate quente Olha, vontade pra você ir embora Então é melhor você ficar Cheio é sua roupa, meio rude E nem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, vê a minha mente Aí que de repente a gente tá pensando igual E o fardo é só, energia é surreal Aqui dentro é o amor, agora é dentro do mal Olha nos meus olhos, vê a minha mente Aí que de repente a gente tá pensando igual E o fardo é só, energia é surreal Aqui dentro é o amor, agora é dentro do mal Olha nos meus olhos, vê a minha mente Fazendo o melhor do pagode pra galera curtir Peça de bom Jesus dos navegantes 2018, nosso grande abraço A nossa secretária de Cultura e Turismo, Aline Costa Ao prefeito Márcio Svelcão Ao vice-prefeito Ronaldo Lopes Fazendo o melhor do pagode pra galera curtir Vamos se bora Hoje tem muito som pra galera curtir das antigas também Vamos começar fazendo os sons Que construíram nossa história aqui Vim de Dio Santos E a gente vai mostrar um pouco de tudo pra vocês curtirem hoje Tem muita coisa boa e muita coisa não também pra vocês curtirem Meu coração tem medo Te sofrer sempre ao carinho Não vou conseguir me acostumar As lindanças no teu beijo Não vou ficar aqui comigo Se terminar, pode apagar A saudade matou no meu bem E só me faz chorar A esperança virou Não tem fé No sonho não quero acordar Se você voltar comigo Nada dá com o que eu vou se parar A sempre eu vou Hoje eu vou te namorar Se levar no paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Se você voltar comigo A esperança virou A esperança virou A esperança virou Te namorar Te levar no paraíso Vai ser lindo pra recomeçar Eu e você O céu e o mar O meu coração tem medo De sofrer sempre aos carinhos Não vou conseguir me acostumar As lembranças no teu beijo Vão ficar aqui comigo Esse tempo não pode apagar A saudade virou No meu peito No meu peito Que só me faz chorar A esperança virou A esperança virou Pra recomeçar Eu e você O céu e o mar Se você voltar com o mar Se você voltar com o mar Se você voltar com o mar Nada vai poder Poder você E você voltar com o mar Nada que você venha a falar Nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Quando resolver me entender Meus inimigos de amar é assim Eu não sou te deixar perceber Eu não sou te ligar De achuar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu não sou te ligar De achuar O que é que eu posso fazer O meu jeito de amar é assim Eu não sou te deixar perceber Eu não sou te ligar De achuar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Então para de me sufocar Eu aboço e você Tenho a minha fé Basta querer confiar Nada que você venha a falar Vai curar o mal que me causou Nada que você possa fazer Vai aliviar a minha dor Com certeza eu vou te perdoar Pois eu gosto muito de você Tudo vai voltar pro seu lugar Tudo resolve me entender Meus inimigos de amar é assim Eu não sou te deixar perceber Eu não sou te ligar De achuar O que é que eu posso fazer Eu preciso de um tempo pra mim Mas se você Não tem nada a ver Mas eu quero confiar Nada que você venha a falar Esse bloco que a gente vai fazer aqui É pra relembrar O grande Grande mestre do pagode aí Rodrigo das antigas aí Pra galera curtir Relembrado E pra galera que curte Bom pagode Vem lá Vamos embora Só um som Só um som Só um som Vem aí Vem aí Vem aí Vem passar Vem olhar Pula a porta Entre ele e você Lembra daquela canção Que cantava no rádio Na hora da gente se amar Eu juro Eu juro que você matou Me vejo em que não vou Se eu for nem eu e você Lembra da sua fé Tão difícil de entender Sentir a gente se encontrar De novo vai me separar Vitória e coração Amor é mesmo assim E sobre ele não tem final Eu juro que você matou Além Eu vejo em que não vou Me volte Eu juro que você Faz tudo a ver Tão difícil de entender Gente a gente se encontrar Não quer no céu Não quer no céu Vem lá Para o coração Eu me vejo assim E sobre ele não tem fim A gente se encontrar Não quer Serrita com esse prazo Vem lá A gente brilha E eu juro Já o Jesus Eu sou feliz Festa do bom Jesus Os navegantes Da cidade mais linda Das Alagoas Que é Penedo E a gente mostra pra você Tudo em primeira mão E essa é mais uma festa De bom Jesus Os navegantes Aqui em Penedo E a gente mostra pra você Tudo isso e muito mais E a atração da noite Hoje A atração da noite Hoje É o grupo D2 Onde a gente fizemos E estamos transmitindo Tudo ao vivo Pra você Tá bom Já passamos Já mostramos pra você O grupo D2 E essa foi a festa E é a festa De bom Jesus O navegante Que chega 2018 2018 Com todo o vapor Evoluindo com você Canal Penedo É muito mais alegria Você confere tudo Ao vivo No Youtube O seu canal Online Pra você Um beijo no coração Josué Silva Fica por aqui Mas amanhã Tem muito mais pra você No O Jesus dos navegantes 2018 A sua festa cultural Da cidade de Penedo A sua festa cultural Da cidade de Penedo